Mil vezes eu falhei Até que encontrei Tua Palavra, ó Senhor E hoje se eu cair, não vou mais me ferir Tua Graça me cobre, Senhor Meu coração, coloco em Tuas mãos E tudo o que eu sou Com vestes de louvor Eu vim, ó Senhor Oferecer o meu melhor No Teu altar Nascer no trono Sentado à mesa Contemplando Tua beleza Além do véu No Santo dos Santos Sou só um súdito Mas ouço Tua voz me chamar De filho Teu filho Oh Pai Majestoso Deus É desejo meu Conseguir em Te buscar Sempre me perder Na arte de trazer Louvores Louvores a Ti, Senhor Louvores a Ti, Senhor Louvores a Ti, Senhor Oferecer o meu melhor Louvores a Ti, Senhor Louvores a Ti, Senhor Louvores a Ti, Senhor Santo, Santo Santo, Santo Deus é o patrião Eu sou Deus e nós E sempre Eu sou Deus e a Ti, Senhor Deus e a Ti, Senhor Louvores a Ti, Senhor No Teu altar Pro teu altar Provost a Ti, Senhor Na Sala do Trono Sentado à mesa Contemplando Tua beleza Além do véu Ao Santo dos Santos Sou só um súbdito, mas ouço tua voz Eu sou só um súbdito, mas ouço tua voz Eu sou só um súbdito, mas ouço tua voz Me chama Eu quero estar onde estás Me chama, me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama